O PSB está aí, como os demais partidos, os preparativos para uma próxima eleição que se avizinha aí no próximo ano, onde a gente tem buscado ouvir lideranças, tentar trazer lideranças novas ao partido, para oxigenar o partido, para poder contribuir com esse processo de discussão, buscando aliados, nós estamos na oposição, em Floriano, então temos aí uma conversa com todos aqueles que, como nós, discordam da atual gestão, do atual modelo de gestão em Floriano, para que a gente possa marchar juntos, buscando apresentar ao Florianense alternativas, não só de candidaturas, mas principalmente de forma de trabalhar, de administrar a cidade, de conduzir politicamente a nossa cidade. Então hoje o PSB tem o nosso grande líder, que é o deputado Gustavo Neiva, à frente desse processo, a gente tem buscado, repito, ouvir as pessoas, mas principalmente ouvir aqueles que, como nós, discordam dessa gestão, companheiros de outros partidos, da bancada de oposição na Câmara, para que a gente possa, no momento oportuno, apresentar um nome competitivo, mas o mais importante é que nós possamos apresentar alternativas ao Florianense em relação à forma de administrar a nossa cidade. O PSB tem conversado com o líder Almir Reis? Sim, o Almir Reis, nós estivemos juntos na última eleição, líder de um grupo importante aqui na cidade também, parceiro do deputado Gustavo Neiva, é uma das pessoas que está com o nome colocado à disposição do Florianense e é uma das pessoas com quem nós temos uma interlocução e que tem buscado, assim como nós do PSB, tem buscado também fazer esse papel de ouvir lideranças, de buscar pessoas interessadas em construir uma alternativa para Floriano. A vereadora Ana Cleide continua no grupo? A vereadora Ana Cleide, nós temos aí algumas outras pessoas que foram candidatas na eleição passada, tem pessoas novas chegando e com a disposição também de serem pré-candidatas agora e tentar uma candidatura para o próximo ano. O importante é que aquele grupo que esteve com o empresário Almir Reis na campanha passada, houve alguma alteração, algumas pessoas saíram do grupo, mas nós temos aí outros que estão chegando, nós temos um grupo que se mantém frequentemente se reunindo, conversando, nós temos contatos com outros grupos que se formaram ao longo desse processo, outros pré-candidatos que também estão colocados aí e se mexendo. A oposição, apesar de muita gente dizer que a oposição está calada em Floriano, nós estamos trabalhando, cada um trabalhando na sua área, cada um trabalhando do seu modo, mas com o objetivo maior que é tirar a Floriano desse modelo que já está ultrapassado, que já deu o que tinha que dar e aí para isso apresentar soluções, apresentar ideias e não simplesmente fazer a crítica vazia. Nós temos o entendimento de que Floriano precisa de mais, Floriano é uma cidade muito importante e que não dá mais para ser administrada dessa forma. Então, nós estamos aí trabalhando na construção desse programa, desse projeto para Floriano e no momento oportuno construiremos uma candidatura competitiva. Presidente, outro partido de oposição que está aí também, que tenta realizar uma pré-candidatura, o MDB, o SBB, já conversou com o líder do MDB? Sim, nós temos uma boa relação aqui com o vereador Bilu, é um vereador bastante aguerrido, um homem que tem suas posições muito firmes e que tem feito um grande trabalho aqui na Câmara de Vereadores. Nós tivemos recentemente alguns desentendimentos com relação à formação da bancada, mas isso é um assunto que já foi esclarecido tanto pelo vereador Bilu como por mim, inclusive na imprensa, mas o importante é que o nosso relacionamento aqui, como vereadores, principalmente como vereadores de oposição, não sofreu nenhum tipo de arranhão, nós temos uma convivência harmônica e o mais importante, nós temos o objetivo comum de apresentar a Floriano nessas alternativas que falei. O vereador está com seu nome colocado como um pré-candidato, assim como o vereador Antônio José, assim como o ex-vereador Carlos Antônio, nós temos aí vários nomes. E eu repito, é o que eu tenho dito sempre, o mais importante nesse momento é que esses atores, eles possam estar juntos trabalhando nessa construção, na construção de uma proposta para o Florianense, para que o Florianense veja a viabilidade, sim, de tirar a Floriano dessa atual situação. E no momento oportuno, são pessoas adultas, inteligentes, com serviço prestado à cidade, e aí no momento oportuno vão sentar e vão chegar num consenso com relação a candidaturas. Mas hoje, nesse primeiro momento, o mais importante é pensar em Floriano.